Hoje é só de se manter honesta na sua dieta. Começa assim. Você se considera uma pessoa impulsiva? Ih, que pergunta difícil. Não é uma enquete não, não precisa nem responder, tá? Pensa dentro do seu interior. Você sabe que o excesso de impulsividade pode causar efeitos negativos? Pois é. E tem tratamento pra isso e a nossa especialista vai explicar. Gente, choquei. Olá, Ju. Olá, pessoal do Ver Mais. Eu sou a psicóloga Nathana e vim conversar com vocês sobre os efeitos negativos da impulsividade na vida e nos relacionamentos e a importância de desenvolvermos o nosso autocontrole. Certamente, em algum momento da vida de vocês, vocês já agiram por impulso e tiveram consequências negativas por conta disso. As causas do impulso, desse padrão de comportamento geralmente iniciam lá na nossa infância de acordo com o estilo de criação que nós recebemos, com os exemplos que nós vamos tendo das pessoas ao nosso redor e tendem a impactar muito a nossa vida. Por isso é tão importante trabalharmos para desenvolver mais autocontrole. Inclusive, eu sou a autora desse livro Caixinha, publicado pela editora Matrix, que fala sobre impulsividade. O nome dele é Vamos Falar de Impulsividade e nele eu trago 100 perguntas para vocês poderem refletir tanto sobre as causas desse padrão de impulsividade na vida de vocês, quanto também estratégias de mudança. E uma dica muito interessante sobre isso é nós começarmos a fazer uma preparação para situações que nós temos a tendência de agir por impulso. Então, eu já sei que lá naquelas situações, com aquelas pessoas, eu costumo falar sem pensar, eu costumo comer coisas sem pensar e tudo isso me faz ter consequências negativas depois, me sentir mal. Então, eu já começo a fazer uma preparação antes de ir para as situações, refletindo sobre as consequências e principalmente sobre comportamentos alternativos, comportamentos diferentes que eu posso ter nessas situações e, assim, ter mais assertividade. Então, é muito bacana a gente fazer essa preparação, além de, no momento, controlar a respiração, tentar baixar as emoções que geralmente estão mais intensas diante de determinados acontecimentos e que também nos levam a agir por impulso. Certo, gente? Inclusive, deixa eu perguntar, Ju, você concorda que a gente precisa pensar com mais calma e ter controle sobre as nossas decisões? Amiga do céu, se eu te contar que a minha boca não cabe dentro dessa boca, minha língua fica, não, eu conto tudo para todo mundo. Eu acho que a pessoa, minha amiga, eu vou lá e conto, quando eu vejo, ela me deu a facada pelas costas e fico tão triste. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês, e bem real, eu falei, eu falei, minha amiga aqui, pessoal, já a gente conversa muito. Tem uma coisa que até aciona um sinal de alerta para a nossa vida, porque muita gente acha que a nossa vida é aquele jardinzinho velha e boa história do jardim do gramado mais verdinho, que a gente não tem frustrações, que eu não sou impulsiva, que eu... Não, gente, eu sou tudo isso e muito mais. Eu sou uma mãe, eu sou uma mulher em busca de melhorias. Hoje não está bem, mas tem dias que eu estou virada num chuk, quero matar todo mundo que está na minha frente, porque eu sou uma mulher, eu vivo as minhas fases. A gente tem esses hormônios que é tão complicado da gente entender...